Tudo certo? Hoje a gente vai para mais um vídeo de ditados e expressões idiomáticas, a origem desses ditados e dessas expressões. Hoje a gente vai falar do bom cabrito não berra. Mas antes, olha essa introdução. O Guerreiro da Luz nunca esquece o velho ditado. O bom cabrito não berra. As injustiças acontecem. Todos são envolvidos por situações que não merecem, geralmente, quando não podem se defender. Nessas horas, o Guerreiro fica em silêncio. Não gasta energia em palavras, porque elas não podem fazer nada. É melhor usar as forças para resistir, ter paciência e saber que alguém está olhando. Alguém que viu o sofrimento injusto e não se conforma com isso. Esse alguém dá ao guerreiro o que ele mais precisa. Tempo. Cedo ou tarde, tudo voltará a trabalhar a seu favor. Um Guerreiro da Luz é sábio. Não comenta suas derrotas. Esse texto é do Paulo Coelho, do livro manual do Guerreiro da Luz. Hoje, eu vou te trazer a história do ditado. O bom cabrito não berra. Curte, compartilha, marca o sininho e tudo mais. Se é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Muito bem. Vamos então para o ditado. O bom cabrito não berra. De onde é que vem isso? O que passa essa ideia do bom cabrito não berra? É que o cara é resistente, que o cara é resiliente, que a pessoa segura a peteca. Mas de onde é que vem isso? Bom, a origem é no Rio de Janeiro, nos presídios do Rio de Janeiro. É de lá que vem. Só que a gente tem que separar primeiro o berrar e depois do cabrito, porque são duas coisas diferentes. Até porque o cabrito não veio do Rio de Janeiro. Mas vamos começar com o berrar. O que é o berrar? Dentro dos presídios no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, berrar significava delatar. Então, quando tu era pego pela polícia ou pelo exército, enfim, tu era preso e tu tinha que entregar alguém e delatar os teus companheiros. Isso significava berrar. O cabrito já vem muito mais da região nordeste. Muitos dos nordestinos migrantes em São Paulo acabam dentro dos presídios e, consequentemente, a sua linguagem e os seus costumes que vieram do Nordeste e no Rio de Janeiro não é diferente e não foi diferente. Então, o cabrito vem do cabra, o cabra macho, do homem macho, daquela coisa do cabra. Ah, o seu cabra da peste. O seu cabra da peste era porque o cara resolvia a coisa na bala. Ah, então daí vem o cabra. Bom, o cabrito quem era? O olheiro, o olheiro do tráfico, aquele gurizinho novinho, aquela criança que tá cuidando pra ver se vai entrar o pessoal na bocada, se a polícia tá chegando ou não. Então, o cabra novinho é um cabrito. Então, o cabrito, quando ele é pego, ele é o menor, ele é o primeiro da fila, é pego. Quando ele não entrega os caras, ele não berrou. Ele ficou quieto, ele aguentou. Então, o bom cabrito não berra. Ou seja, o cabritinho, aquele que tá começando, aquele cara que não entrega o companheiro, que não delata, esse aí é um cabrito bom. E daí é que vem o ditado, bom cabrito não berra. Um dos nossos seguidores aqui no canal que solicitou isso aí. Tu também quer um ditado? Pede aí, me manda a expressão idiomática, o ditado, que eu vou atrás pra vir te contar a história. Beleza? Deixa eu aproveitar, só pra não deixar o buraco, não deixar uma lacuna. O cabra da peste, vou te explicar de onde é que veio. Também vem lá do Nordeste, aquele papo todo, o cabra era o cara, enfim. Mas por que cabra da peste? Porque quando um homem, assim, sadio, guerreiro, um cabra, ele ficava doente, normalmente a doença naquela época era a lepra. Então a lepra era uma peste. Então ninguém queria ficar perto desse cara pra não pegar a lepra. Então ele era segregado. Então cabra da peste é, na verdade, um cara segregado, uma pessoa segregada. E não uma pessoa, ai, o cabra é um cabra da peste, o cabra é bom. Não, não, ele não é bom. Não quer dizer isso. Às vezes o cara acha que a expressão cabra da peste é porque o cara é muito bom, o cara tem qualidade, o cara é leal e tal. Que é a expressão cabra, né? O cabra, o cara é leal, o cara é de fé, né? Mas o cabra da peste era aquele cara segregado. E ele era segregado por causa da peste. Beleza? Esclarecido. Até o próximo. Tchau.